Ei, Davi! Ele é macho, ele é homem! Ele chegou pra Betseba dizendo, mulher, o passado agora é uma informação que não muda em nada. Eu não consigo ressuscitar o teu marido, eu não consigo ressuscitar essa criança. Mas Deus acabou de me encontrar através do profeta e da palavra. Deixa eu te falar um negócio. Eu sou rei e é permitido para mim ter mais de uma mulher. Foi trágico o que aconteceu entre nós, mas eu sou um homem de Deus e tenho caráter. E eu vou cuidar de você. Me dá um beijo aqui e vamos pra cama. Olha a clareza, bicho. Eu não tinha visto isso até domingo. Olha a clareza e a potência do que é ser um homem sem vitimismo. Ai, meu Deus! E também não ficou assim. Ai, o passado. Ai, eu sou fraco. Ai, eu sou pecador. Ai, eu preciso de psicólogo. Não tem psicólogo que resolva a falta de caráter, bicho. Usa Davi e ser como Davi, macho. Nós sabemos o que é um ser humano arrependido. Eu sou pastor, eu sei o que é uma pessoa arrependida. Você é crente, você sabe o que é um arrependimento. Arrependimento é protagonismo. Arrependimento é se colocar no centro.